Isso aí é uma nova versão do WhatsApp, uma versão com um recurso que pode ser útil para muita gente, ou não. E se você quer aprender a editar vídeos de forma profissional com o Adobe Premiere, na descrição você encontra o link desse curso que ajudou muita gente a se tornar um profissional de edição. Então dá uma olhada, só clicar e acessar. O WhatsApp de Android, na versão beta, ganhou uma nova função que, como falei, pode ser muito útil ou não para muita gente. É um recurso que permite salvar o áudio que você está querendo mandar. Então você salva o áudio antes de enviar. Não seria bem um salvar, mas é uma opção que permite que você paralise a gravação e ouça antes de poder enviar para a pessoa que você quer. Então, por exemplo, você está gravando um áudio, de repente você recebe uma ligação e corta a sua gravação e aí você não perde ela. Ela fica salva lá no WhatsApp e aí você pode escutar e mandar para a pessoa ou simplesmente apagar a mensagem. Mas esse recurso pode ser usado de outra forma. Você grava o áudio e quando você for enviar o áudio, simplesmente você aperta o botão Home no Android, sai do WhatsApp e depois volta rapidamente. Automaticamente a mensagem fica lá paralisada, pronta para você enviar ou apagar. E aí você pode ter ali um preview, escutar aquela mensagem para ver se você falou tudo o que você queria, sei lá. E aí você envia ou não. Como eu falei, esse recurso está disponível somente na versão beta. Se você não é um usuário beta do WhatsApp, é só ir na Play Store e atualizar. Só lembrando também que na descrição tem o link aí do unboxing, primeiras impressões de um smartwatch da Xiaomi, que tem muitos recursos, diria até que tem tantos recursos quanto um Apple Watch, só que custa 10 vezes menos. Se você quer ter um Apple Watch, um Samsung Gear, sei lá, mas quer pagar baratinho e ter algo de qualidade, esse é o aparelho, esse é o smartwatch. Então o link do vídeo dele está na descrição. Então o link do vídeo está na descrição.